Olá, depois de vários dias de tempo instável, o sol deve retornar ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A madrugada, porém, será bem fria, com temperatura mínima de 7 graus em alguns pontos. No Vale dos Sinos, a terça-feira começa com friozinho e segue com sol entre poucas nuvens, mínima de 10 e máxima de 22 graus. No Vale do Paranhana, o dia será de tempo firme, porém, há possibilidade de chuva durante a noite. As temperaturas devem variar entre 13 e 23 graus. No Vale do Caí, a terça-feira deve ser parcialmente nublada. Temperaturas variam entre 11 e 21 graus. Já na região das Hortências, o dia será de sol entre nuvens, porém, faz mais frio, com mínima de 7 graus. A máxima será de 17. Terça-feira, de tempo firme, também no litoral norte do estado. As temperaturas variam entre 14 e 21 graus. Sol entre nuvens no Vale do Gravataí, onde não deve chover. A mínima será de 11 e a máxima de 20 graus. Tenham todos uma ótima terça-feira! TEMIMA 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 Obrigado.